Oi turminha, vamos para a aula de arte hoje. Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente, nós vamos fazer uma atividade cujo tema será a festa junina, certo? Então os materiais que nós vamos precisar, folha de papel canson, folha de papel dobradura, tesoura e cola também, tá bom? Então o que vocês vão fazer? Vocês receberam esse material aqui, vocês vão recortar em volta desse pontilhado, certo? Bom, vai ficar desse jeito, ó pessoal, então aqui eu tenho o meu bonequinho, certo? Vou pegar a folha de papel canson, vou usar ela na horizontal deitada, tá certo? Vou distribuir essa imagem que eu tenho aqui, ó, depois que vocês pintarem, vocês vão pintar, vão colorir do jeito que vocês quiserem. Aí vocês vão distribuir essas imagens aqui, ó, tá vendo? Vão compor um boneco, certo? Com os pezinhos, ó, que bonitinho, certo? O da Pro não tá colorido, mas o de vocês com certeza vai ficar colorido. Então aí o que vocês vão fazer? O menininho ele tá onde? Vamos fazer um chãozinho, tá? ó, ó, do jeito que vocês quiserem. Ah, Pro, eu quero passar uma linha reta. Pode, não tem problema. Aí, agora, aqui, nós vamos fazer uma fogueira, certo? Então, essa fogueira, vocês vão usar três retângulos, ó, ó, um, dois, ó, três aqui, ó. Aí dentro vocês vão fazer um caracol, ó, tá vendo? E aqui, ó, vamos fazer fogo. Ó, aí vocês vão pintar, usem vermelho, amarelo, laranja, pra fazer esse fogo, certo? Então, aqui eu tenho a fogueira. Aqui em cima, ó, ó o que ela vai fazer, ó, fazer uma linha curva. Nessa linha curva, nós, vocês vão pegar a folha de papel dobradura, da cor que vocês quiserem. Se quiser usar mais de uma cor, pode, não tem problema. Então, vocês vão dobrar, ó. Fiz um retângulo. Então, eu tinha um quadrado, fiz um retângulo. Vou dobrar novamente, ó, tem um retângulo menor. Dobro de um lado, mais uma vez. E aqui a Prô ainda tem um retângulo. Nós vamos fazer um quadrado, ó, que legal. Tá vendo? Ó, tem um quadrado bem pequenininho, certo? Aí vocês vão vir aqui, ó. A Prô sempre dobra, né, faz um vinco aqui no meio. Pra ficar certinho, ó, tá? Aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão cortar assim, ó. Ai, tá grosso, mas vai dar certo, ó. Certo? Então, aqui eu tenho várias bandeirinhas, gente. Não vai dar pra usar todas as bandeirinhas, tá certo? Até porque a gente tem que colocar ali no desenho. Ó. Vou cortar, ó, aqui. Ó. Já tenho, ó, quatro bandeirinhas já. A Prô vai colocar no desenho dela todas as bandeirinhas amarelas, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer as outras cores que vocês têm na casa de vocês. Aí vocês vão colar aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. Ó. Se vocês quiserem fazer bandeirinhas um pouco menores, também dá pra fazer sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Boa atividade! E aí, ó. 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 E aí, ó.